Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O número de mortes por acidentes de trânsito no país está caindo. É o que aponta um levantamento inédito do Ministério da Saúde divulgado hoje. O repórter João Pedro Neto tem mais informações sobre isso para a gente. Oi, João Pedro. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. A você e a todos. Exatamente, Roberto, são dados inéditos e que acabaram de ser divulgados, como você disse, Roberto. Os números do Ministério da Saúde mostram uma queda de 27% no número de mortes no trânsito nas capitais brasileiras, no intervalo de seis anos. Em 2016, segundo o Ministério da Saúde, foram registradas 5.773 mortes no trânsito nas capitais do país, contra mais de 7.900 contabilizadas em 2010. Ou seja, é uma queda de quase 2.200 mortes por ano, quando comparados aos anos de 2016 e de 2010. Para o Ministério da Saúde, Roberto, essa queda pode ter relação com o aumento na fiscalização e também com avanços na legislação, o que inclui, a gente lembra, a Lei Seca, que agora em 2018 completa 10 anos e que trouxe regras e punições mais duras, mais rígidas para quem é pego bebendo e dirigindo. Outros dados desse levantamento foram divulgados agora há pouco, Roberto, mostram aí que as capitais que tiveram maior redução aí das mortes no trânsito foram as cidades de Aracaju, de Natal e de Porto Velho. E aí, entre os tipos de vítimas, as mortes de pedestres foram as que registraram aí maior queda, uma queda de mais de 40% na comparação entre esses dois anos, enquanto as mortes de ocupantes de automóveis e de motocicletas tiveram reduções menores. Roberto, então são dados importantes que foram divulgados agora há pouco pelo Ministério da Saúde nessa terça-feira. Terça-feira que marca aí o início da Semana Nacional do Trânsito, que segue até o próximo dia 25 de setembro. E aí vão ser realizadas uma série de ações, enfim, e atividades aí em todo o país para conscientizar motoristas e a população sobre os riscos do trânsito e também a importância de se seguir as leis e as normas, enfim, as normas de trânsito. A nossa equipe preparou uma reportagem para falar um pouco mais aí sobre esse tema. Vamos ver agora. A cada ano, cerca de 45 mil pessoas morrem no Brasil por causa de acidentes de trânsito nas vias e rodovias do país, o que gera um custo para os cofres públicos, como em atendimentos no Sistema Único de Saúde, de mais de 50 bilhões de reais. A Semana Nacional de Trânsito é realizada anualmente com a ideia de mostrar para a sociedade os danos causados por esses acidentes e evitar que sejam feitas novas vítimas. Mas que a gente conscientize as pessoas de quanto a nossa medida, a nossa atitude pode reduzir os acidentes e, consequentemente, as lesões e as mortes. Nós desejamos reduzir em 50% as mortes no trânsito nos próximos anos. Mas para que isso ocorra, é fundamental que a gente possa levar essa consciência. Porque não adianta leis mais rígidas, não adianta multas mais caras, se nós não podemos chegar com a consciência de que o veículo pode ser uma arma e uma arma letal na mão daqueles que não o utilizem com responsabilidade. A campanha quer possibilitar mudanças de atitudes dos motoristas e tem ações em todo o país. A ação é para evitar condutas que podem causar acidentes, como o teclar enquanto dirige, alta velocidade e a mistura álcool e direção. A lei seca que entrou em vigor em 2008 é uma das medidas para reduzir a violência no trânsito. Nesses 10 anos, a fiscalização ficou mais intensa e hoje a tolerância de álcool no organismo é zero. Se for flagrado com uma quantidade, mesmo que mínima, de utilização de álcool, ele terá imediatamente a capacidade de dirigir proibida. Isso é muito bom. O seu veículo pode ser retirado por uma pessoa habilitada, efetivamente habilitada, que conduzirá o veículo. Mas a CNH do condutor que estava embriagado é retida naquele momento até para proibir que ele dirija. E no caso, se ele tiver conteúdo alcoólico, que a lei considere como delituoso, ele vai ser conduzido para a delegacia e terá que preencher todos os requisitos da abertura do procedimento legal cabível. Em Brasília, cerca de 800 crianças da rede pública de ensino assistiram a uma aula sobre educação no trânsito. Porque educar é a melhor forma de prevenir. Esse é o motivo da gente escolher exatamente crianças que moram em próximo, que estudam em próximo a rodovias federais, né? Porque a gente verifica que boa parte dos acidentes acontecem nessa proximidade. Essas crianças são agentes vulneráveis dentro do trânsito também. Então a ideia é a gente fazer com que essas crianças trabalhem como agentes multiplicadores, levando esse conhecimento. E a gente saber que essas crianças vão ser futuramente também motoristas, né? E plantar essa sementinha nelas. A pequena Sofia, de apenas 7 anos, já tem na ponta da língua um dos ensinamentos. Eu aprendi que a criança só pode ir no banco da frente com 10 anos ou com 11. A minha mãe não dirige. E aí, quando a minha mãe está do lado, de vez em quando, meu pai tem que mexer no celular na hora do trânsito. Na hora do trânsito, estou andando, a minha mãe fala para ele não mexer. Aí ele para de mexer, porque uma vez ele quase bateu o carro. É, está vendo? E por falar em condições de segurança no trânsito, uma operação especial do Ministério do Trabalho verificou as condições de atuação dos caminhoneiros. A operação foi feita hoje nos estados de São Paulo e Minas Gerais. O objetivo era verificar principalmente o controle da jornada de trabalho e a concessão de pausas de descanso aos caminhoneiros. O principal problema encontrado pela fiscalização foi justamente o desrespeito à jornada de trabalho dos motoristas, como, por exemplo, com o não preenchimento da planilha obrigatória com o horário de trabalho do condutor e o não cumprimento do período de descanso. E agora, nosso assunto é cultura. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto, porque a repórter Daniele Popov tem informações sobre a Primavera dos Museus. Oi, Dani, boa noite para você. Oi, Roberto, boa noite de novo para você. Boa noite a todos. Pois é, a Primavera dos Museus será uma semana para intensificar, para promover a visibilidade dos museus em todo o país, que hoje somam mais de 3.700, cerca de 70% deles. São públicos, são instituições públicas, né? Segundo o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, a ideia da semana, da Primavera dos Museus, é o fortalecimento econômico, é promover a visibilidade desses museus, fazer com que esses museus se aproximem de seus públicos e da sociedade como um todo. Uma novidade na edição deste ano é que será lançado o Caderno da Política Nacional de Educação Museal. Educação, inclusive, faz parte do tema da Primavera dos Museus. Este ano é celebrando a educação em museus. Mais cedo eu conversei com a coordenadora da Primavera dos Museus aqui no Palácio do Planalto, a Ana Lourdes Costa. Vamos ouvir um trechinho da entrevista com ela. Esse ano está sendo lançado, durante agora a Primavera, o Caderno da Política Nacional de Educação Museal. É uma conquista do setor, que foi construído com o setor, e em vários estados do país você tem oficinas, lançamentos, mas é também um tema muito interessante, porque esse ano a gente faz 60 anos da primeira mesa de educação, da primeira mesa que vai discutir a educação em museus no Rio de Janeiro. E o tema da Primavera é celebrando a educação em museus. Então, é um tema em que o campo se engajou muito e que a gente convida todos a participarem de alguma forma, com filmes, oficinas, shows de música, visitas mediadas e por aí vai. Bom, a programação é extensa, né, Roberto? Quem quiser acompanhar essa programação, verificar, né, na sua cidade, onde pode assistir aos vídeos, assistir, participar, né, dessa programação em cada museu, é só acessar o site do Ibram com a programação da 12ª Primavera dos Museus. O site aparece aí na sua tela, Roberto. É isso mesmo, Dani. Obrigado aí pelas informações, uma boa noite para você. E nós ficamos por aqui, mas você pode continuar com a gente, tem muitas formas. A nossa programação está ao vivo no site da NBR, você acessa todas as reportagens no nosso canal no YouTube e também é possível seguir a NBR no Twitter. E tem ainda o WhatsApp, anote o número e mande as suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. 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 Obrigado.